O secretário de Segurança Pública, Hudson Teixeira, esteve no sudoeste do Paraná no dia 14 de dezembro, junto com a comitiva do governador do estado, Ratinho Júnior, para anunciar investimentos de infraestrutura. E junto com o secretário, demais autoridades e convidados inauguraram a sede da Rotam, que está vinculada à 12ª Companhia Independente de Polícia Militar do Paraná, que vai atender cinco municípios da região, Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Mangueirinha, Mariópolis e Palmas. O imóvel de 189 metros quadrados pertence ao governo do estado e estava cedido à prefeitura. O local que propicia que eles tenham instrução, que eles tenham um conforto melhor nos horários de refeição e de descanso. E a gente só tem a agradecer à prefeita Rafa, em toda a iniciativa privada, nesse investimento de quase 600 mil reais para a Polícia Militar. Como contrapartida, o estado está investindo, cedendo viatura para a Rotam, que não havia na região aqui, mais uma viatura, mais efetivo. E essa parceria entre o governo do estado e o governo municipal é fundamental. Isso aumenta muito a segurança, a Rotam é um policiamento forte, um policiamento que vem em complemento ao policiamento de proximidade. E a prova é das operações que nós temos feito, como fizemos agora alguns dias, onde foi preso quase 100 pessoas, com operações com a equipe da Rotam e com a companhia aqui daí. Segundo o comandante da Polícia Militar, Jefferson Silva, o local também poderá funcionar como alojamento para 20 policiais, servindo como base de apoio para outras unidades especializadas da polícia que precisem atuar na região. Nós temos a base da Rotam aqui, então nós temos um efetivo com quatro viaturas, que são utilizadas de forma inteligente, de acordo com o policiamento a ser aplicado estatisticamente. Então, obviamente que a comunidade vai perceber uma constância maior de viatura aqui na região. Então é um grupo altamente qualificado, com treinamento diferenciado, com armamento diferenciado, que propiciará uma condição ainda melhor à população aqui da região. Então, como aqui é uma região que esporadicamente nós temos também os grupos da RONE, da CHOC, do BOP, que vem atuar aqui na região em recobrimento, então nós teremos também esse apoio que será fundamental para uma melhor qualidade para o nosso policial. A base da Rotam em Clevelândia é da parceria com os setores público, privado e a sociedade civil, e que ajuda no reforço estrutural das forças de segurança pública do Paraná. Com muito trabalho e união das entidades, eu falo que as entidades, uma faria lá, os Rotary, setor privado, muitos empresários, apoio do legislativo, dos quatro vereadores da base. Conjuntamos as forças, reformamos um prédio e para entregar com eficiência para a base da Rotam, a 12ª Companhia Independente, que é a nossa aqui de Palmas, para trazer maior comodidade e eficiência para a polícia militar. Nós trouxemos todo o efetivo dessa força especial, que ela é importantíssima, que auxilia o trabalho dos policiais que estão fazendo ronda do dia a dia, o trabalho ostensivo, e a Rotam vem com toda a sua força e a sua técnica para fazer o combate aos criminosos que, porventura, possam estar querendo se instalar aqui na região.